Música Uma pessoa que me inspira é Ariana Cassidoui. Ariana era uma médica geriatra que fazia um atendimento humanizado a todos os idosos que tinham a sorte de tê-la como sua médica. A Ariana cotidianamente estudava muito e todo o seu conhecimento era compartilhado a todos que perguntavam a ela qualquer coisa relacionada ao envelhecimento. Ariana era uma pessoa despida de qualquer tipo de vaidade. Ela nos traz muita saudade justamente porque ela deixou para a gente um legado. Música